Um Deus abençoe você, jovem revolucionário que quer mudar o mundo, quer arrumar esse mundo errado, mas não consegue arrumar o próprio quarto. Um Deus abençoe você, jovem punk de Cristo, que caiu aqui no podcast do Cristo Suburbano. Aqui quem fala é o seu Rose Eduardo Teixeira e hoje eu estou a entrevistar o Luiz Medeiros. Isso mesmo, o Luiz da banda Living Fire. Eu já falei com ele em outro podcast que eu vou repostar aqui, mas eu vi uma certa urgência de postar um podcast novo, por quê? Porque o cara acabou de gravar um CD bacana, que é o The Flames 2 Burns. E antes de eu conversar com ele eu já vou rolar um som aqui, que é pra quebrar tudo, viu? Aproveita aí, arruma, arrasta a cadeira aí do sofá, sei lá, da sala e vamos curtir. E se você está correndo na rua também, vamos ouvir logo esse podcast. O nome da música de abertura é Not For Trade. Vamos de Not For Trade para ouvir um som. Not For Trade. Not For Trade. O que é isso? 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 Jesus Christ is here to save us O que é isso? 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 toca metal e Rodox também, cara não tem como a gente não falar de Rodox porque o Rodox não é uma influência pra banda e lá, quando o Rodolfo lançou o primeiro álbum, cara, ele misturou hardcore, misturou metal misturou rap nas músicas, né ele fez uns scratch lá se você reparar, tem duas músicas nossas aí que tem scratch fui eu que fiz os scratch das músicas né, porque eu gosto muito de rap também então, isso acabou, de certa forma a gente colocando as nossas influências, tudo aquilo que a gente gosta de escutar, pra fazer esse álbum que acabou sendo diferente dos outros e talvez o próximo seja completamente diferente desse aí que a gente tá lançando agora pode crer, muito maneiro isso aí e, bom, a gente já conversou bastante o podcast não é só de entrevista ele é de música, pede aí a próxima música bom, já que a gente tá falando em influência de rap, de scratch acho que o próximo som pra tocar aí é Sem Meias Verdades vamos ouvir aí então, aumenta o volume dá um tapa no som, galera Sem Meias Verdades aumenta o volume taca-lhe pau e vamos de música cara, Sem Meias Verdades a gente ouviu aqui tudo realmente ela tem uma pegada muito rap fala pra nós pra mim, pro ouvinte qual que é a influência do rap na sua vida cara, eu gosto muito de rap eu sempre escutei muito de rap e eu ouso a dizer que o rap cristão é muito bom é muito bom melhor que muita porcaria que você tem aí no meio secular eu gosto muito de Lecrae eu gosto muito de T-Bone Nails & Chains existe uma infinidade de artistas que fazem rap americanos são muito bons a cena de rap brasileira também é animal cara tem muita banda sensacional tem uma tem uma banda do Rio de Janeiro que faz rap chama Estratagema de Deus é eu sou muito fã dos caras é só porrada na orelha que os caras fazem profecia em cima de profecia no sentido bíblico do que a gente pode falar sobre profecia e eu tentei colocar isso nas 100 meias verdades que é uma música que fala da profecia bíblica que é aquela coisa de você não aquela coisa de você tentar adivinhar o futuro como algumas tendências de profecia e de neopentecostalismo tentam fazer a profecia bíblica ela aponta o erro ela aponta aquilo que está errado mas assim com o coração contrito querendo a restauração não vai apontar você está errado pecador você vai para o inferno não a profecia bíblica ela mostra aquilo que ela está errado com o coração contrito e clamando pela restauração daquilo que está errado então foi isso que eu tentei fazer na letra dessa música eu tentei mostrar aquilo que que usualmente se faz dentro do meio cristão e que está errado do ponto de vista bíblico do ponto de vista teológico mas não no sentido de apontar o erro e acusar mas no sentido de chamar a responsabilidade para trazer restauração tanto é que no final da música eu falo que quem traz a profecia vem com lágrimas nos olhos para trazer restauração a gente não aponta o erro mas clama o perdão e é isso que a música quis falar é uma letra forte é uma letra de impacto mas a intenção é justamente essa abrir os olhos daquilo que não é evangelho daquilo que não é bíblia e que os momentos se faz por aí pode crer a gente precisa abrir os olhos porque todos nós estamos sujeitos ao engano você disse que esse atual disco teve uma influência do Rodox é claro o disco anterior ele teve uma influência muito forte do Blink-182 se eu não me engano acho que o Void é a banda não me recordo o nome do momento para compor esse disco além da já influência citada qual foram as bandas as demais bandas que influenciaram esse disco The Flame Steel Burns Bom no álbum anterior teve muita influência de Blink teve muita influência de Volbit também que são duas bandas que eu gosto muito e para esse álbum a gente escutou muito o hardcore novaiorquino a gente escutou Agnostic Front Mad Ball Hate Breed e essa pegada de som aí Rodox cara é influência meu mora assim não tem como Rodox ele fez dois discos atemporais você escutava no começo dos anos 2000 você escuta agora é a mesma coisa a música é atual a gente tentou ouvir muito isso para poder compor o álbum basicamente esse tipo de som Michel também me fez escutar um pouco de P.O.D. e algumas outras bandas para escrever as linhas mais melódicas do álbum e a gente acabou fazendo essa salada que até agora tem tido bons bons comentários a respeito caramba Luiz muito legal muito show de bola isso aí Luiz o podcast era curto despedidas finais mensagens finais e chama a música que nós vamos encerrar esse podcast bom para finalizar então queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho do Living Fire chama ainda está viva está queimando vai vir mais coisa pela frente talvez a gente no próximo álbum como eu falei mude de novo completamente o o fio da meada do que a gente está fazendo agora e cara se eu posso deixar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente aí use protetor solar quando você sair no sol e procure ler a bíblia estudar a sua bíblia e toda vez que você ouvir alguma coisa vai lá conferir para ver se bate com aquilo que está escrito absorve aquilo que é bom e rejeita aquilo que é ruim eu acho que um bom cristão ele tem que ser uma pessoa crítica mas não no sentido de apontar mas no sentido de tentar absorver aquilo que é real e útil ao evangelho e deixar de lado aquilo que é baboseira obrigado mais uma vez e eu acho que para finalizar vamos tocar em uma das letras que eu mais gosto uma música em português que chama sete vezes setenta vezes sete tá bom valeu mais uma vez Eduardo obrigado um abraço para quem está escutando a gente obrigado mesmo Luiz pela presença aqui no podcast e vamos lá gente sete vezes setenta vezes sete vamos de música aumenta o volume taca-lhe pau nunca pensei que eu pudesse encontrar uma nova vida em ti eu não acreditei que houvesse não quero mais viver sem defender de ti e se eu duvidar com a sua vida morrer e se for pra cair que esteja ao teu pé sempre vai me perdoar não quero mais viver sem defender de ti e se eu duvidar com a sua vida morrer e se for pra cair que esteja ao teu pé sempre vai me perdoar Não foi fácil, eu não vou mentir Muitas vezes eu caí Mas o seu amor me levantou E seu abraço me mostrou A infinita compreensão Que se renovou dia a dia De sete vezes, sete, cada vez em sete Me faz me perdoar Me atraindo pela cruz Pelo meu caminho Pelo meu caminho Não quero mais viver sem depender de ti E se eu duvidar, me presto ou se não vou E se for pra cair, que esteja ao seu tempo Se me faz me perdoar Não quero mais viver sem depender de ti E se eu duvidar, faz o nome da hora E se for pra cair, que esteja ao seu tempo Sempre vai me perdoar Sempre vai me perdoar Sempre vai me perdoar Galera, você acabou de ouvir o podcast do Cristo Suburbano Não deixe de se subscrever no canal Não deixe de compartilhar esse podcast E vamos encher essa internet De bom rock'n'roll Boa palavra de Deus Boa música E não deixe também de comentar O seu comentário é a paga do produtor de conteúdo Deus abençoe cada um de vocês E também de mim Maravilho Amor Evitar Com ArOR E E E E Tchau, tchau.